É isso aí pessoal, vamos cantar juntos, Ana Carolina pessoal, quem de nós dois, vamos lá? Vamos cantar junto, essa é a Rádio Montequema ao vivo, tá pessoal? Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber Quem de nós dois, vai dizer que é impossível, o amor acontecer? Se eu disser que já não sinto nada, que a estrada sem você, é mais segura Eu sei você vai rir, da minha cara Eu já conheço o teu sorriso, leio o teu olhar Teu sorriso é só disfarce, que eu já nem preciso Sinto dizer, que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar Entre nós dois, não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pelo avesso, meio na contramão E quando finjo que eu esqueço, eu não esqueci nada E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais E te perder de vista assim, é ruim demais É por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira reviver nenhum passado E revirar um sentimento revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer na tua vida Eu procurei qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer De novo e sempre a mesma coisa Falar só por falar Que eu já não tô nem aí pra essa conversa Que a história de nós dois Não me interessa Se eu tento esconder Meias verdades Você conhece o meu sorriso Lê o meu olhar Meu sorriso é só disfarce O que eu já nem preciso E cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais E te perder de vista assim, é ruim demais E é por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira reviver nenhum passado E revirar um sentimento revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer na tua vida É isso aí pessoal Cantamos a música de Ana Carolina Quem de nós dois É a Rádio Montequema ao vivo Espero que você tenha gostado Se gostou um beijo e abraço E até a próxima Tchau pessoal